Lá vai a Xalana Bem longe se vai Espando o remanso do rio Paraguai Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessa estrada tão serena Vai levando meu amor Oxalana sem querer Tu aumenta minha dor Nessa estrada tão serena Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu E a Xalana vai sumindo Lá na curva do rio Se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Foi ingrato eu feri O seu meio coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu E a Xalana vai sumindo Tô lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Foi ingrato eu feri O seu meio coração Foi ingrato eu feri O seu meio coração Foi ingrato eu feri O seu meio coração O seu meio coração Foi ingrato eu feri O seu meio coração Você me pede na carga Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure pra sempre Te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu perdido Mas esquecer É bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo Perfumei Mas o que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O seu bem Música O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas quando é noite Meus sonhos Te beijos E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar a mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei De saudade Música Música Lendo a carta Há uma luvem de lágrima Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito De tudo Pra me convencer Que viver Minha vida É melhor Sem você Mas meu coração Não se deixe enganar Vivo inventando paixão Pra fugir da saudade Mas depois na cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo o seu corpo Em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Ah, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro Do meu coração Me ensina A te esquecer Venha logo E me tire Dessa solidão Há uma luvem de lágrima Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito De tudo Pra me convencer Que viver Minha vida É melhor Sem você Mas meu coração Não se deixe enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois na cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo o seu corpo Em mim Vou sobreviver No mundo sem paz Ah, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro Do meu coração Me ensina A te esquecer Oh, venha logo E me tire E desce a solidão Ah, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro Do meu coração Me ensina A te esquecer Oh, venha logo E me tire Dessa solidão Oh, venha logo Oh, venha logo Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje Que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei de tudo Entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve gruntado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa A lembrar de quem ama Na expressão Que ela vem a se deitar E hoje Que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei de tudo Entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve gruntado Em nosso suor O amor vivido Aquele fio de cabelo Quem encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Não vai embora, não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Quem encosta sua cabecinha no meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora, quem não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero seu carinho Amor, eu quero seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou se ela vai embora De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar E na madrugada toda passarada Fazendo alvorada Começo a cantar com satisfação Arrei o burral Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o galo berrando Sabiá cantando no jipe de bar Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Não sabe o sistema que eu fui criado E do mato Do manso regato Que cobre as campinas Ao domingo Zia passear de canoa Das lindas lagoas De água friscaína Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas e lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já olho sonhando O galo cantando Cuião bupeando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Lá quero morrer Eu resolvi A lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Com a sua ausência Eu sofro tanto E não consigo Acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você soubesse A saudade Que eu sinto agora Mandaria Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Sem você É triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Tento dormir Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia-noite É meia-noite Outra vez Estou chorando Essa carta manchada De lágrimas Mais uma vez Vai te dizer Que estou morrendo Apaixonado Por você Se você sentisse A saudade Que eu sinto Agora Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Nossa casa Sem você É triste Não é mais aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta A última carta A segunda carta A segunda carta Obrigado.